Estamos, seguimos ao vivo acompanhando imagens deste momento do conflito no território entre Israel e Hamas e vamos conversar agora com Américo Martins, ele que está em Israel e vai nos contar que palestinos foram barrados de entrar na esplanada das mesquitas. É um lugar sagrado para os muçulmanos e isso, lógico, aumenta a temperatura. Américo Martins, bem-vindo, nos conte, por favor, onde você está? Olá, Elisa, muito bom dia a você e todos que nos acompanham. Já falo de Jerusalém em um momento, eu estou aqui em Tel Aviv, neste momento, acompanhando um protesto dos familiares, dos reféns que foram tomados pelo Hamas lá na faixa de Gaza. Vocês veem aqui atrás de mim várias cadeiras, isso aqui simboliza a ausência dos reféns no Shabá. Na noite de sexta-feira, indo para o sábado, os israelenses, os judeus, comemoram o Shabá e é onde eles comem em família, entre amigos. É uma celebração muito bonita que acontece todas as sextas à noite. E esses familiares, vários deles aqui atrás, protestando aí, exigindo a libertação dos reféns, organizaram isso. E para lembrar a ausência dos reféns, eles colocaram aqui 200 cadeiras perfiladas bem no centro de Tel Aviv, para lembrar o mundo, o governo israelense, da ausência desses reféns que estão na mão do Hamas. Eles exigem, obviamente, a libertação desses reféns o mais rápido possível. E indo agora para Jerusalém, como você mencionou, Elisa, lá, a esplanada das mesquitas, onde dá caminho para Al-Aqsa, a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, eles foram impedidos hoje de entrar na mesquita pelas autoridades israelenses. As orações de sexta-feira são as mais sagradas para os muçulmanos. A sexta-feira é para eles o que é o domingo para os cristãos. Então, eles normalmente rezam em conjunto, entre amigos, familiares. Hoje, as autoridades israelenses, temendo violência, deixaram apenas os cidadãos com mais de 65 anos passarem pelos portões da cidade velha em direção à mesquita de Al-Aqsa. Os mais jovens foram proibidos de entrar e rezaram, então, nos becos e vielas da cidade velha, ao lado da cidade velha, em direção à mesquita de Al-Aqsa. Isso aumenta bastante também a tensão, Elisa, porque muitas vezes, em outras sextas-feiras, quando as autoridades israelenses, em outros momentos de conflito, também impediram a entrada desses mais jovens para rezar, acabou havendo violência. A violência entre os muçulmanos que queriam ir para a mesquita de Al-Aqsa, como eu já disse, o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos em todo o mundo, eles queriam chegar lá e as forças israelenses impediram. Então, existe uma tensão forte ali em Jerusalém. E é pior ainda, Elisa, na Cisjordânia, onde os muçulmanos também estão rezando, e alguns militantes, inclusive alguns do Hamas, estão entrando em choque com a polícia e com as forças de segurança de Israel. Nos últimos dias, pelo menos 80 palestinos foram mortos e centenas foram presos pelos israelenses em conflitos com as forças de segurança de Israel e também com os colonos dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Então, existe uma tensão no ar e existe um temor que, eventualmente, o conflito também se espalhe pela Cisjordânia. Lembrando que a Cisjordânia é separada da faixa de Gaza. A faixa de Gaza fica no oeste e no sul do território israelense e a Cisjordânia, do lado da Jordânia, no lado leste. Não existe uma conexão entre os dois. A Cisjordânia até aqui vem mais ou menos calma, apesar dessa morte de palestinos e a prisão de vários deles. Mas ali nós não temos a guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza, Elisa. A Cisjordânia até aqui vem mais ou menos calma.